Música Telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Vamos continuar com os temas da cidade de Joinville. Vou mostrar para vocês mais algumas áreas novas, áreas onde houve impacto ambiental. Vamos mostrar para vocês também algumas imagens novas da minha praça, da Praça Getúlio Vargas, onde nós colocamos dois tambores fabricados e doados pela Brux Ambiental lá da Palhoça. Eu não consegui da Ingepasa dois tambores e duas lixeiras para a Praça Getúlio Vargas, não consegui. Nem consegui lixeiras da cota das mil lixeiras que a Prefeitura diz que está colocando nas ruas de Joinville. Acho que é só para a Zona Norte vai lixeira, aqui para a Zona Sul não vem nada. Zona dos Ricos, aqui é a Zona dos Mané, Zona dos Caboclo, dos Caiçara. Então aqui para a Zona Sul vem pouca coisa. Pouco carro de polícia, pouca coisa. O que nós temos bastante aqui é trem, trilho, passagem de livro, ruim e buraco nas ruas. E ruas escuras, cada vez mais escuras. Fazer o que, né? Mas a Praça Getúlio Vargas ainda está com o busto do Getúlio desaparecido, sumiu. Parece que está lá na CENFRA. E aquele suporte do busto também continua caído lá já há mais de dois meses. Então eu vejo que na Prefeitura de Joinville não tem ninguém. Os Marifritos realmente têm muito a desejar. Acho que ele não é candidato. Olha, se fosse, estava difícil a eleição para ele. Porque quando o cara é um subprefeito, eu estava vendo hoje, num noticiário de uma televisão aqui de Joinville, a telespectadora agradecendo o subprefeito da Zona Norte, parece, ou da Zona Oeste, o Esdrigote, dela ter feito uma reclamação na quarta e na quinta-feira foi solucionado o problema. Por que que os Marifritos não fazem isso? Por quê? Não sei, mal escolha de subprefeito, escolha política. Não é por competência, por mérito e por capacidade. Não, é por política. Dá nisso aí. Mas a Praça continua mostrando a incompetência da administração municipal e dos seus subprefeitos. Principalmente o subprefeito da Zona Sul. Osmari Fritz. Fritz, o Fritz, não sei. Então, está aí. Olha aí. E a lixeira, já passaram sete dias, ainda não foi roubada. A tampa ainda está lá e as pessoas começaram a usá-la, depositando lixo dentro dela. Obrigado, Brux, ambiental, Sérgio. Muito obrigado, Joinville, agradece. Engenheiro Sérgio. A Brux trabalha na mesma área da Ingepasa, mas na Zona Sul. Na Zona, na região Sul do Estado. Florianópolis, Palhoças, São José, por ali. Mas, em breve, provavelmente estará por aqui também. O que nós temos também para mostrar é que na praça as plantas estão se desenvolvendo muito bem. Foi feita uma proteção canela branca em todas elas, para que o pessoal da limpeza, do corte da grama, não danifique os troncos das árvores. E já foram novas árvores plantadas, está indo muito bem, está bacana. Agora, nós temos recebido diversas reclamações telefônicas dos nossos telespectadores. Um telespectador falou de um butiazeiro que vai provavelmente ser destruído na Nova Brasília. Um butiazeiro que vai ser destruído com uma área de loteamento, construção de prédios. A gente sugeriu que a empresa imobiliária que vai fazer os prédios, que ela fizesse a erradicação com raízes e tudo desse butiazeiro e levasse para a fundação 25 de julho. E lá, certamente, com a chegada de uma primeira palmácia, provavelmente a fundação poderá criar uma reserva de matrizes de palmeiras. Legal isso aí, hein? Novidade. Muitos municípios já têm isso aí. Mas, outras, chegaram outras denúncias também, como, por exemplo, uma área que foi rasgada no morro, bem próximo ao trevo da dona Francisca com a BR-101. Quem vai lá para a fundação 25 de julho, quem vai, sobe a dona Francisca em direção a Campo Alegre. Mas, na esquerda, logo na esquerda, no entrar, na esquerda, tem uma estradinha paralela de barro que vai para uma área que já tinha sido embargada anteriormente. Ele pretendia se construir ali um britador e com a retirada de barro e pedra daquela região ali. Isso faz muito tempo já. O interessado fez uma consulta na Prima, mais de 20 anos atrás, e a Prima deu um parecer de que a área não era propícia para instalar esse tipo de serviço. Pela proximidade da BR, pela movimentação que tem ali, que é a dificuldade de entrar e sair veículos, e também, por ser uma área de preservação permanente, uma área de morro, com a declividade de preservação permanente, ou seja, quase que 45 graus de declividade, e coberta com mata atlântica fantástica. E próximo dali tem aquele ponto turístico daquela antiga casa, no começo da dona Francisca, logo depois que se passou por debaixo do viaduto, tem aquela casa amarela lá, antigamente tinha provavelmente alguma atividade agrícola e algum produtor rural. Muito bonito, por sinal. E essa destruição da mata, com o rompimento da argila do solo, da pendente, ela danifica, cria impactos e deixa o pessoal muito irritado. Então, eu estou mostrando aí para vocês as imagens, elas são a fotografia de estudo, então nós temos que cuidar um pouco com essa história de ficar licenciando. Licenciando sem mandar um profissional competente, não pode ser comissionado, não. Comissionado não tem especialização, a única especialização do comissionado é partido político, pedindo emprego, para não posicionar um competente, um geólogo, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, para ver se realmente a pretensão do proprietário daquela área lá, ela condiz com as condições do terreno. Nada disso foi observado. Não sei se tem licenciamento ambiental para a construção desses galpões que existem lá. É uma empresa que trabalha com modulados de concreto. E essa empresa está, aos poucos, ela está avançando, avançando, e está criando, assim, uma área de alto risco. Fundema, alto risco. Defesa civil, vão lá ver o que está sendo construído lá. Depois não chorem as mortes. Ah, porque a gente não sabe. Sabe-se? Agora vocês sabem. Eu estou dizendo para vocês, estou mostrando para vocês as imagens. Não é papo furado, não. Eu fui lá fotografar e fui filmar. Além das fotografias que eu recebi, em nome do programa, de uma moradora da região, que está irritadíssima. Ela vai apelar para a justiça. E o programa está orientando essas nossas telespectadoras de como fazer essa atividade. Não é possível tanto deboche. Não sei se foi a Fátima que liberou, foi a Fundema. Eu acredito que tenha sido a Fundema. Nem sei se a Fundema tem conhecimento disso. Talvez seja uma licença antiga de uma outra administração, mas acontece que o estrago foi feito. O desequilíbrio da montanha foi feito. E essa montanha é paisagem de fundos na Fundação 25 de Julho. Outro lado é a Fundação 25 de Julho. Na frente é esse promontório turístico que está sendo sempre visitado ali e que é uma atração. Muito bonito aquele projeto. As autoridades têm que cuidar um pouco. Têm que mandar o profissional verificar o que se pretende. O pepino não se desentorta. Aquilo lá é um pepino torto. E não tem licença ambiental que autorize a fazer aquilo que foi feito. Raquel, que é a diretora da Fundema, de acordo com o nosso amigo Juarez, ela deveria deslocar sua equipe de confiança para ver o que está sendo feito ali. Eu acho que cabe embargo e ressarcimento e o Ministério Público tem que agir e criar um TAC. Tempo de ajustamento de conduta para a recomposição do dano feito. Recomendação do programa. Aqueles que tiverem, aqueles telespectadores, que tiverem problemas idênticos ou impactos ambientais causados por fumaças, por queimadas, lançamento de lixo, telefone para mim. Meu telefone está sempre embaixo aí na telinha. Mandem mensagens. Assumam. Assumam a reclamação. Eu passo aqui no programa, eu mostro aqui. Eu me relaciono com as autoridades. Nem sempre um prefeito, nem sempre um subprefeito sabe das coisas nesses detalhes. O melhor fiscal que existe é o fiscal cidadão. Não custa nada. Não unera o caixa da Prefeitura. É o cidadão. O que nós estamos fazendo hoje aqui. Outra vez. E sempre. Tem que ter um programa assim, né? Se não, todo mundo fica boiando na maionese. Sem saber para onde telefonar. E se telefona, não adianta. Sexta, sábado e domingo, que é o dia das agressões à natureza, os telefones da Fundema não operam. Porque os funcionários públicos também têm direito a folgar. Eles trabalham quatro horas por dia. Então, chega sexta, a tarde, sábado e domingo, tem que ter folga, tem que descansar, né? O pessoal trabalha quatro horas por dia. é muito serviço. Muitas horas. Fico cansado isso. Mas deixa para lá. Isso é erro nosso de termos permitido essa legislação, de termos votado deputados, vereadores, que criaram esse tipo de leis, onde o serviço público só trabalha meio expediente. Terrível isso aí. Mas, é uma situação gravíssima. Gravíssima. E não é a única que tem já em direita. Tem centenas iguais e piores. E piores. Muitas embargadas. Sem a recuperação ambiental. Mas, nós vamos retornar com esse tema aí, no capítulo seguinte, no espaço seguinte do programa. Aguardem que eu já retorno. Estamos retornando com o nosso programa. A primeira parte dele, nós falamos um pouco da Praça Getúlio Vargas. Temos falado muito dessa praça aí. Quando você tem amor a uma coisa, você fala muito dela. Então, você gosta de plantar árvores, gosta de uma praça bonita, você fala dela. É uma paixão. Não tenho culpa. Gostaria que vocês também adotassem uma praça. Mas, o assunto ainda é a questão da destruição dos morros de Schoenville. Você sabe que tem muita obra parada, obras milionárias que foram paradas por equívocos do traturista. Do traturista. Então, é essa questão lá do corte, na montanha, ali perto da Fundação 25 de Julio, é uma realidade. Eu tenho certeza de que o gabinete do Udo vai chamar a atenção da Raquel, lá na Fundema. O Raquel manda um técnico competente, ela dá uma olhada nisso. E, se tiver mesmo, se essas imagens que foram vistas no programa do Gert correspondem, tome as providências jurídicas necessárias. Porque, senão, vai sobrar para nós. Se a autoridade for conivente com o crime ambiental, ela também é coautora. Se você deu uma licença de supressão de vegetação, uma licença para corte de talude em área de preservação permanente, você também é conivente. Cai processo em cima. Quem assinou essa licença? Quem autorizou? A cobra vai fumar. Vamos lá. Mais alguma coisa? Aqui, vamos ver. Ah, nós estivemos, então, hoje de manhã, hoje é quarta-feira, nós estamos gravando esse programa agora na quarta, nós estivemos na Fundação 25 de Julio. Então, a Fundação 25 de Julio, ela foi criada a partir de uma determinação do prefeito Nilsson Wilson Bender, eleito em 1966, meia-meia, plena ditadura militar. Bender naquele tempo era um prefeito solto, era um prefeito que tinha recursos, era um prefeito que não era comandado pelos partidos políticos, era um prefeito que o poder econômico disse, Bender, toca a prefeitura, faça o que tem que fazer, que nós te apoiamos. E é assim que funcionou. Bender foi o prefeito mais produtor que Joinville já teve. E o Bender também, em 1967, me chamou no gabinete dele e disse, Gert, nós vamos transformar a associação rural de Joinville, é uma associação bastante antiga, essa associação, ela precisa ser dinamizada porque o agricultor está pedindo um melhor atendimento, uma melhor assistência técnica, uma assistência técnica de ficar com o pé no chão. Eles querem aprender a fazer bem feito. Não adianta escrever artigo, fazer reunião, fazer palestra, não. Eles querem uma associação rural transformada em uma outra instituição competente, que possa trabalhar com dinheiro, que possa trabalhar com verbas, que possa empregar, que possa produzir e que possa criar novos espaços para nós. e assim foi feito. Na época, trabalhava na prefeitura Heraldo do Vale, um profissional economista que veio da academia militar e ele era o grande parceiro do Bender. E o Heraldo, com o Bender, me avisaram de que, Gert, nós vamos transformar a associação rural numa fundação. E você está sendo convidado para elaborar o projeto técnico dessa fundação, que nós vamos chamar 25 de julho, em homenagem ao Dia do Colôno. Essa semana é o Dia do Colôno. Dia 25 de julho. Sexta-feira. Então, Gert, faça os estudos, nos apresente esse projeto, porque nós temos pressa. E assim foi. Então, eu tive a felicidade de elaborar um projeto para essa fundação, sendo nascido na região, conhecendo a fundo esses colonos de origem germânica, italiana. Eu sabia exatamente o que eles queriam da fundação. E aí eu criei, sugeri ao Bender, no projeto, que se fizessem unidades didáticas. Unidade didática para leite, unidade didática para peixes, que a piscicultura estava começando a nascer naquele tempo. Uma unidade para gado leiteiro, uma unidade para horticultura e alguns estudos relacionados às atividades domésticas das mulheres, dos agricultores, como produção de embutidos, dentro de normas técnicas, de normas de higiene, doces de banana, etc, etc, etc. Conservas de palmito. Naquele tempo, o palmito podia ser plantado e colhido. Era uma excelente renda para os agricultores naquele tempo. Então, assim, foi feito. E foi dado início também a uma escola para os filhos e filhas dos agricultores. Uma escola bem simples. sem luxo. Mas, onde os filhos dos agricultores eram reunidos e ensinado a eles, além do normal, que ensina uma escola, também as artes ligadas à agricultura, à pecuária e à piscicultura. Então, mais de 100 filhos de agricultores começaram a frequentar essa escola. E deu certo. Só que hoje, nós, visitando a Fundação 25 de Julho, nós nos defrontamos com um quadro bem diferente. Desolador. Aquela escola dos filhos de agricultores hoje é um ginásio. Enorme. Tem campo de futebol, quadra de tênis. Mas, quem frequenta essa escola? São pessoas, filhos de casais que moram no centro de Joinville. É a maioria. Poucos filhos de agricultores frequenta essa escola. É uma escola excelente, subvencionada pelo Estado de Santa Catarina. Não é nem do município. E, quando era escola rural, como para os filhos de agricultores, agrônomos e veterinários e biólogos poderiam lecionar naquela escola. O que eles sabiam fazer, eles traziam para dentro da sala de aula. Hoje, não. O filho do agricultor hoje não recebe mais essa informação. São professores da Secretaria da Educação. Só eles que podem dar aula sobre concursos, sobre diversos fatores lá, regulamentares. Tudo bem. Mas, não é mais uma escola como se idealizou no projeto da Fundação 25 de Julho. Então, ônibus com ar-condicionado, trazem as crianças para a Fundação 25 de Julho e, no final do horário de escola, os ônibus voltam para a cidade de Joinville levando os alunos para casa. Chique, hein? Chique. Mas, a Fundação dá pena de ver. Prédios, enormes prédios, mal acabados, inacabados, falta verba para tudo, estacionamentos, carro, 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 cheio de carro, parece que tem uma convenção nacional lá de alguma coisa. Carros de funcionários. Os engenheiros agrônomos que tinham na época do Nivo Turini, da Maria Cadurim, do Névio Zabote, que eram presidentes da Fundação, aí esses engenheiros agrônomos demandaram tudo, foram tudo embora. Só tem comissionado hoje lá. Cheio de comissionado. Falta cadeira. cheio de carro de comissionado. Então, vocês podem ver pelas imagens aí que a gente está vendo, está mostrando que houve um desvirtuamento das funções da Fundação 25 de Júlio. Tem criação de caprinos, cabras, ovelhas, tem uma pequena criação de galinha, a criação de peixe continua, está meio parada lá. gado não tem mais e o horto florestal, o horto botânico está parado. Não tem um objetivo, não tem um programa de produção de mudas, não tem um programa de pesquisa. as culturas de Joinville, que seriam o palmito, o arroz, a banana, a floricultura, não tem nenhuma pesquisa andando nesse sentido dentro da Fundação 25 de Júlio. A IPAG está lá dentro também. Então, o que realmente a gente vê hoje é que a instituição é hoje uma mesa com uma cadeira e um comissionado e está tudo cheio. O que faz esse pessoal todo em prol do agricultor de Joinville, eu como engenheiro agrônomo formado em 1959, 55 anos formado, ainda insistindo aqui, gente, eu fiquei de boca aberta. Onde é que levaram, para onde levaram essa Fundação? O que que essa Fundação é hoje, a não ser um cabidaço de emprego? Não tem mais engenheiro agrônomo, veterinário, presidente da Fundação, os caras que conhecem o métier, não, hoje tem promissionado. Gente, é tudo assim. A queixa é grande, os quatro agrônomos que sobraram lá, já estão em vias de se aposentar, estão totalmente desanimados. Tristeza, a gente vê um colega em final de carreira tão decepcionado com a profissão, com a vida, com o serviço público. É muito triste, muito triste. Como nós vamos consertar isso? Não adianta votar direito. Quem escolhe o candidato não somos nós, somos partidos. Nós vamos voltar a esse programa, a esse tema, tantas quantas vezes forem necessárias, atendendo sempre os pedidos dos nossos telespectadores. O programa Ecologia em Ação vai se despedindo e agradecendo a audiência. Um abraço e muito obrigado.